Se a chama a polícia, a polícia está fazendo o quê? Quem está aqui tem que ter paciência. Polícia está a trabalhar. O senhor vai ficar exaltado, nervoso, como se estivesse aqui. Não é isso. A sua empresa aqui não é. Aqui vamos trabalhar em ordem. O senhor deixa, esse senhor está a fazer o seu trabalho. Não está lá dentro. Esse é o delegado, candidatura, candidatura. Está a trabalhar aqui. Não me sinto fora de lá dentro. Agora chama a polícia, chama a polícia, chama a polícia. Deixa a polícia ver. São dois credenciados. Eu não sei interpretar lei como é por mim. Mas são dois credenciados para o outro. Um fica em atividade, outro se prende. Então, neste momento, quem está em atividade, quem está em atividade, quem está em atividade, ele está a esperar render. Está acendado. Isso está. Está a te bater. Não me perdoe. Está a te bater. Não me perdoe. Já pensou logo de manhã para tomar as coisas? Logo de manhã. Faça o seu trabalho. Organiza bicho. As pessoas estão preparadas a votar. Organiza bicho. Mas tudo bem. Se calma, não é assim. Ele disse, chama a polícia. Serão chamada a polícia para quê? Porque podiam se entender. Não se chama a polícia. Chama lá essa polícia. Chama lá as polícia. Quem é mandado com qualquer estudante, chama a polícia, chama a polícia. Essa polícia é sua. Chama lá essa polícia. Essa polícia é pequena coisa. Chama a polícia. É que eu não sei o que é. Ele, 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 eu vou... Só que eu não faço isso. Eu faço isso. Manda-lhe uma dica. Chama a polícia. Ele também é dica. Eu disse, aqui, faz isso. Eu tenho dica. Pode, ele vai. É que ele é louvido. Dá nossa reação. Não se diz, olha. Não mostra. Não mostra. Não é obrigação dele. Não mostra. Não é obrigação dele. Não é sua obrigação. Eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse. Eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse. Eu disse, 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 eu disse 9% da hora. Isso é uma chave. Quantos delegados vocês fizeram no posto? Não sei. Quantos delegados fizeram no posto? Não sei. Quantos delegados fizeram no posto? Não sei. Quantos delegados fizeram no posto? Não sei o quê. Não. 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 É muito efetivo para isso. Uma outra surpresa. Você está aí.